Chega e satisfaz, enche de prazer, faz enlouquecer Uh, uh, é bom demais Um amor assim, desse jeito Chega e satisfaz, enche de prazer, faz enlouquecer Uh, uh, é bom demais É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom É bom demais É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom É bom demais Bom demais É bom demais e é tão bom que vamos de música de novo, irmão Para não, nós gostamos muito Faz barulho aí, Cadê Nova Metrô Vamos de música, então? Alô, Metrô, Matheusinho Alô, Metrô, Matheusinho Essa aqui é a música minha de Toninho Rodrigues Chegou o dia Chegou o dia, chegou a hora É dessa vez, não tem demora Hoje eu vim te encontrar, de vez me declarar Aqui vai ser agora Quando você apareceu O meu corpo se estremeceu E você já vem chegando Eu aqui te esperando Pra falar do meu querer Minha garganta deu um nó Mas eu vou desenrolar Pode acreditar Que esse lance é pra valer Diz um sim, me aceita Vem logo me ver Meu amor Por você eu sou capaz De me entregar Me amarrar, te amar demais Meu amor Vai ser tudo tão perfeito Quero ser feliz Não tem outro jeito Meu amor Por você eu sou capaz De me entregar Me amarrar, te amar demais Meu amor Vai ser tudo tão perfeito Quero ser feliz Não tem outro jeito Chegou o dia Aê! Chegou o dia Chegou o dia Chegou o dia Que o Matheusinho estaria aqui conosco Está conosco Chegou o grande dia Seja bem-vindo, meu parceiro Obrigado, meu querido Que Deus abençoe muito a gente Amém E o que trouxe de bom pra nós Estamos aí de volta Quero agradecer a oportunidade A gente estava com esse encontro Marcado há uns dois anos atrás Mas eu falei aqui nos bastidores Eu fiquei doente no dia Que eu ia vir aqui Mas no fim Deus está no controle De todas as coisas Acredito que eu não estava Bem preparado naquela época Para fazer uma divulgação Na verdade Tinha feito até um lançamento Que naquela época Deu algum problema Mas enfim Estava tudo no comando de Deus E hoje estou aqui Preparado com esse trabalho Pronto para botar para a rua Há dois anos Tu está nos prometendo Essa visita ilustre E hoje tu está aqui conosco Foi abençoado hoje Nesse dia Caramba Verdade Com um parente De um dos meus melhores amigos na vida Com um primo Sem palavras Sem palavras De onde tu vem? Cara, eu sou cria do Morro Santana Morei até 97 no Morro Santana E aí me mudei para Viamão Ali Parque Indujari Depois moramos muitos anos ali E aí fui morar no Passo do Orneles De 2008 Não, 2008 Não, mais né 2004 2004 Aí 2012 Aí voltei para o Morro Santana Então é isso Morro Santana Viamão E essa musicalidade toda Vem de onde, meu irmão? Cara, vem desde criança Comecei cedo Na música E reunião da família Vendo os meus tios Meu avô Minha mãe Meu pai Sempre cantando assim, né Desde pequenininho Cantei uma música aqui do SPC Que faz todo sentido para mim Porque o SPC Embalou a minha infância Minha memória musical As nossas, né É Acho que muita gente também se identifica Então sempre quando eu vou cantar em algum lugar Eu sempre trago Domingo, cara Sabe? Sempre trago uma lembrança Uma nostalgia Exatamente Vinculada com esse grupo Então vem daí Assim Ali 8, 9 anos Com 10 O pessoal já morando em Viamão O pessoal Ah, tô a fazer bonita Vamos cantar Daí já comecei a cantar com as bandas Sempre com a galera mais velha Assim Eles iam na minha casa lá Pedir para minha mãe Ah, Matheus pode ir hoje Às vezes ela não deixava Às vezes eu fugia Depois o bicho pegava Conta uma dessas Conta uma dessas Eu vou contar Eu vou contar Eu vou contar Eu tinha que tocar uma vez na restinga E a minha mãe estava ali envolvida com a religião E falou assim Ó, cuida das tuas irmãs Não sai de casa E os guris foram lá me chamar E olha só a cabeça de criança Assim, eu tinha 11 anos O que que eu fiz? Em vez de eu pegar e ir com eles Para ir tocar Eu saí de casa Deixei as minhas irmãs sozinhas E fui lá no lugar Lá da religião Avisar que eu ia ir Tipo assim, ó Aí eu cheguei Eu tava com Avisou o proibido Eu tava com a minha irmã mais nova em casa E a mais velha foi com a minha mãe Quando eu cheguei lá Matheus, o que que tu tá fazendo aqui? Não, vem avisar a mãe que eu vou Não, mas a mãe vai te matar Aí eu fui pra casa E não fui tocar Mas eu saí de casa E aí o bicho pegou do mesmo jeito, entendeu? Ele ia avisar a mãe que ia fugir Ô mãe, vou te dar um perdido Entendeu? Mas não se preocupe, meu Como é que é o nome da mamãe? Bah, cara Minha mãe é Rosemary Rosemary, os meus pais Eles não estão mais entre nós, né? Inclusive vou falar isso também Que isso foi o que me Fez eu tomar a decisão De voltar com a minha carreira, né? Se tu tivesse que cantar Uma música pra tua mãe agora Qual música seria? Ah, minha mãe gostava muito dessa aqui, ó Nosso amor é tão lindo Faz pra nós Eu sei mais ou menos essa Porque o violão Não é a minha primeira, né? Dá nada Deixa eu lembrar aqui, ó Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vê Nosso amor é tão lindo E você é longe de mim Eu nunca meia assim Nunca meia assim Ah, para! Pelo amor de Deus! Ela gostava Eu lembro que A primeira vez que ela viu eu cantar Assim Eu cantei essa música E isso ficou muitos anos Assim, ela falando, né? Ah, quando eu vi tu tocar lá na rua Assim, tu cantou essa música Não sei o que Foi tão lindo e tal Marcou, marcante? Ana Rosemary Saudosa Rosemary Ana Rosemary Cara, eu também Hoje eu não tenho a minha mamãe Entre nós Mas eu sei que ela sempre estará comigo Cada vez que meu coração pedir Ela vai estar ao meu lado É verdade E eu te dou a certeza Que nesse momento Tua mamãe e teu papai Estão muito orgulhosos de ti Não só pelo artista que tu é Mas pela pessoa da qual tu te tornou Antes aqui tu tava contando um pouco Da tua história E tipo, valeu Pra ver que tu Teve uma grande batalha E tu venceu E não à toa Hoje o teu momento É ultra mega abençoado Com uma voz Extremamente talentosa E com toda essa energia Que tu nos traz Que faz eu me arrepiar o tempo todo Desde que iniciamos a nossa entrevista E E Sobre as nossas composições Ah, são O homem disse que só ia fazer autoral Nós que não Vamos botar uma Vamos botar uma coisinha ali no meio Ali só pra pai Só pra gente Continuar Cara, tipo assim Comecei cedo Eu não sou muito Antigo Nove anos Nove anos Eu sou jovem, né Prodígio É verdade Eu tenho 34 Aí comecei Não, não, não Peraí, peraí Fala a verdade Na verdade Eu costumava falar pros meus alunos Que eu tinha 24 Eles falavam Ah, quantos anos você tem, senhor? Ah, quantos anos você acha que eu tenho? 24 É isso aí 24 Alunos de? Eu trabalhei Durante alguns anos Como educador Arte educador musical Oficineiro Como a galera chamava É isso Até mandar um abraço pro pessoal da Cia Lúdica Pra Neca Pro Pantufa Marcelo e Yasmin E aí a gente tinha essa resenha, né Ah, quantos anos você tem? Ah, quando eu falava 34 Ninguém acreditava Então eu tenho 34 Comecei na música ali com 10 anos E aí com 24 eu parei Tive um hiato Fiquei ali 10 anos Ali na igreja Enfim, eu sou cristão Então eu fiquei ali pregando E tocando louvor e tal Mas eu escrevo músicas desde 2012 Caramba Desde 2012 E aí duas eu gravei com o meu antigo grupo Tô Chegando 12 anos tu faz letras É, 12 anos isso Comecei a aprender a tocar o violão Não acho que mais É, 12 Comecei a tocar o violão E aí gravei algumas com Tô Chegando Gravei com alto samba Pagode do Divino O Julinho Percussão Que fez a nossa última música lá do Tô Chegando Também regravou lá Chegou o dia Mandei algumas músicas pra ele na época Que ele me dava o retorno Que uma caiu no bate-bola do jeito moleque Outra na turma Só que é difícil, né Eles sem músicas pra, tipo, escolher 12 Mas eu fiquei muito feliz pelo fato De ele ter esse carinho E de botar as minhas músicas lá, sabe E aí dei essa parada de escrever e tal E agora eu tô retomando tudo, né Retomando a carreira de cantor As composições Mas tem algumas coisas aí, sim Pra... Pô, tem muita coisa aí São 12 anos de engavetamento Aquela coisa de não guarda essa Guarda ali, guarda ali De todas, assim Qual das tuas composições Que tá morando no teu coração nesse momento Cara, eu tenho... Faz pra nós Faz pra nós Não vale só, né? Tem que fazer pra nós Eu gosto muito dessa aqui Que na verdade eu tô com um projeto Mas eu não vou gravar ela agora De repente, não sei o que vai acontecer Mas o refrão é assim, ó Eu vou fazer toda ela Sempre me chamou a atenção E nesse avião Pode crer que eu vou viajar Mas fiquei um pouco preocupado E se tem namorado Ou alguém pra vir me embaçar Ela percebeu que eu tava olhando E fico disfarçando Deu pra perceber que tá pra mim Então eu fui chegando de mansinho Falei no seu ouvido Disse uma parada bem assim Vem na minha Não vai se arrepender Tô de olho Faz tempo em você Se dança solteira no baile Beija minha boca Hoje é noite a nossa Se prepare Mas eu vou dizer assim, ó Quando essa festa terminar Vou estar te esperando Basta só você querer Já te dei meu celular Agora é só você liga Esqueci o meu nome ali Quando essa festa termina Pra gente se envolver Basta só você querer Estou te esperando Ansioso Muito afim De você Eu esqueço um pouco a harmonia Porque faz tempo que Faz tempo que eu não toco Daí Se não lembrando Ficou bom Gostosinho Chicletinho Imagina quando lembrar Então E toda aquela produção Os floreios Eu gosto muito dessa música Essa música eu fiz Bá Faz uns 10 anos Que eu fiz Uns 10 anos 10 anos Minha também E do meu grande irmão Toninho Rodrigues Mandar um abraço pra ele também Que inclusive me ensinou Os meus primeiros acordes No violão Capaz Quando eu tava começando A tocar harmonia A escrever as músicas E o meu Eu tinha um violão lá e tal Eu vou vender meu violão Vou comprar um cavaco Que eu achava que era mais fácil Porque quatro cordas Ele não Vou te ensinar a tocar violão Não pega aí Não vai vender nada E aí me passou os acordes De Domingo Quero te encontrar E desabafar Todo mês Foi a primeira música Que eu aprendi no violão E aí os anos passaram E tal Enfim Trabalhei agora Trabalho com música Música que muitas vezes Pagou as contas lá de casa Então sou muito grato Esse amigo Professor E parceiro de composição Toninho Rodrigues Deve tá nos ouvindo Se não tá ouvindo Vai receber esse corte Vai receber esse corte Vai receber esse corte Bons anjos vão levar a ele É verdade E como é essa sensação Assim Tu ter Essa Sentir essa capacidade De tipo Com o tempo de trabalho Poder sustentar A tua família Manter Sabe Ajudarem Nas contas De casa Como é isso Assim Porque muitas vezes O músico é visto De uma maneira Exatamente O que que tu faz Ah sou músico Não Qual é a tua profissão Música também é uma profissão O pessoal tem Tem muito esse preconceito também Eu acredito que também É o preconceito das pessoas Mas também é a questão da postura A nossa postura Enquanto músico artista Essa questão de viver da música Assim Trabalhar Vem do meu trabalho Que eu faço Que eu fazia na companhia lúdica Ainda faço A gente ainda tá A gente tá junto ainda Então tipo É a postura Não Esse aqui é o meu trabalho Eu toco violão Tô aqui brincando com as crianças Tocando E realmente Isso é muito gratificante Um dom que a gente tem Acho que todo mundo Que tem um dom na música Deveria trabalhar com música É um pouco mais difícil Tu tem que Ter o dom na música Beleza Mas aí tu tem que desenvolver Outras habilidades Pra tu poder Viver daquele dom Relacionamento Comprometimento Compromisso Que eu aprendi muito Nessa empresa Então hoje eu trago Pra minha carreira aqui Que nem os meninos falaram aqui Tá nascendo De novo né Eu considero que eu tô começando do zero Queimei aí uma geração Dez anos né Então tô começando novamente Então trago todo esse comprometimento Essa postura Pra esse meu trabalho Pra quem sabe eu Seguir tendo esse privilégio De dizer que Não Eu sou um músico Meu trabalho é Cantar E tocar O privilégio é nosso De ter uma andorinha Um anjo desses Abençoado por Deus Aqui conosco E trazendo música De qualidade Porque é muito legal Assim Tipo De ouvir a tua história Porque eu sou aquele cara Assim Tipo Eu não Eu não falo muito Mas eu ouço muito E aí quando tu diz Eu tive um hiato Uma geração Que tu deixou De estar Trabalhando E fazendo música em si Mas se tu parar Pra ver Os Estados Unidos Maior parte dos grandes músicos Vem dos corais Das igrejas Dessa questão Mais espiritual É verdade E aí eu te pergunto Durante esses 10 anos Que tu também Fez parte da igreja E ainda faz Acredito Sim E ainda faz Tu trabalhou Essa questão De fazer coral Sim Na verdade Eu fiz parte Nas igrejas Tem uns grupos de louvor Que a gente chama De ministério de louvor Fiz parte ali Foi um momento Muito importante Pra minha vida Eu carrego até hoje Até o meu último dia de vida Tudo que eu aprendi lá Em relação a Jesus Cristo Enfim Fiz parte ali Do grupo da banda Mas também Segui um caminho No gospel No pagode gospel Uma coisa que não Saiu de mim Sabe A questão de amar Muito o samba Então tive ali E também gravei Gravei duas Músicas Cheguei a gravar Um EP em 2015 Ali Até eu quero mandar Um forte abraço Pro Jonas Davi Mais conhecido Como Traquinas É Meu irmão Meu irmão em Cristo Meu irmão na fé Meu parceiro de produção Produzi um EP Pra mim Com todas aquelas referências Do gospel norte-americano Kirk Franklin Uma coisa que a gente vai trazer Pra esse trabalho agora Exatamente E aí Me desenvolvi como cantor Como orador E também aprendi A tocar teclado Então hoje Eu sou tecladista Também E a minha musicalidade Ficou mais forte Sabe Todo esse tempo Que eu tive ali Ministrando louvor Pregando e tal Fiz toda a diferença Pra mim É visível Essa força musical tua E vamos Vamos sair fora da caixa Então podemos Tu me permite Claro Com certeza Uma música gospel Pra nós Que não seja a pagode Tá Pode? Pode Podemos Essa aqui ó Essa aqui Eu escrevi também Ah não Eu parei Eu parei Entendeu Tudo que eu tô ouvindo Tudo que vocês estão ouvindo Com exceção da primeira Só a primeira música Que foi Nós imploramos Pra ele É tudo dele Gente Nós temos Um artista pronto Deus abençoou Com esse talento De compor Que eu acho que assim Nem preciso dizer mais nada O rótulo Quem coloca nas músicas Somos nós Eu acho que Música boa É música boa É assim que hoje Eu faço a leitura de música E essa aqui Veio em 2015 Dias melhores O temporal vai passar E o céu azul De novo vai aparecer pra ti Tá difícil mas eu sei que vai melhorar E o novo dia vai chegar Bem mais feliz Não vê Que o que está acontecendo É pra te fortalecer Firme Não negocie sua fé Não, 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 não Não, 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 não Dias melhores virão Tudo coopera Para o bem de quem ama a Deus A dor vai passar Pode ter certeza Tudo coopera Para quem ama a Deus Ah, pelo amor de Deus Tudo coopera Para quem ama a Deus Pelo amor de Deus É verdade Quanto a musicalidade Quanto envolvimento E tu tem uma entrega enorme Com as coisas que tu faz Assim Sim Pra mim chegar Essa definição Eu preciso te perguntar Quem é esta moça Que te acompanha hoje O que ela é tua Eu vou ter que falar Moça Perdoe-me A minha irmã Jennifer Irmã Está doente Inclusive E aí Estava lá Estava podendo trabalhar Vamos comigo Fiquei sozinho Meu produtor O Bayander Não pôde vir Veio estar comigo Minha irmã Minha guerreira Minha parceira A gente tem Nos últimos anos Vivido Dias difíceis Dias felizes Mas é isso É ela A Stephanie São presentes de Deus Assim Pra minha vida Vocês são quantos irmãos? Somos quatro irmãos Tem o Rubens também Não mora com a gente Mas Não foi criado junto Assim com a gente Mas de casa É a Jennifer Ah tu mora com ele Jennifer Não Na verdade Hoje eu tenho Minha família Ela tem a dela Mas eu digo Criado de criança Porque a pergunta Que eu queria fazer Tipo Ele é tão fofinho Assim em casa Também Ele sempre foi Irmão fofinho Sim ou não? Sim é Cantava no banheiro No chuveiro Eu digo Até pra minha esposa Que assim Eu sou Maravilhoso De conviver Eu queria mandar um beijo Pra Eve Minha esposa Meu filho Marquinhos Também Eu sou Eu sempre fui assim De boa Cantando Só que as vezes Cantar Eu entendo Pra galera que mora comigo Já morou comigo Eu canto muito Sabe? E as vezes Canto uma música E já engato na outra E não termina E fico cantando só uma É assim Sabe? Mas é um cantarolar Assim baixinho Pra ele Ou é aquela coisa Às vezes Depende Depende do humor Depende do espírito Depende do espírito Essa é boa Fiquei curioso Fiquei curioso Como é que é o nome Da tua esposa? Evelyn Evelyn Quando tiver em casa Sozinho Tu pode mandar um corte Pra nós Respondendo isso Quebra Mas quebra Pode falar a verdade Pra nós Que aqui a gente Gostar da verdade Ela E vocês tem um filho Temos um filho Marquinhos Tem quatro anos Quatro aninhos Quatro anos Fazer cinco em dezembro Ele Cara ele herdou um talento Pra música na bateria Eu não sou baterista Simplesmente a gente Ele ia nos cultos Ali e tal Via o instrumento Bateria E gostava de ver Vídeo de batera Aí ele começou a mostrar Pegava os lápis As coisas E fazia o ritmo Aí comprei Baqueta pra ele E depois eu te mostro O Instagram dele Ali Ele cara Pra nós todos Aqui Até o pessoal Na rádio Tá curioso Qual é o Instagram dele Marquinhos Ferreira Underline Ferreira Tem ali umas letrinhas Ali que Porque na hora de fazer Não deu assim Pra fazer Marquinhos Ferreira Mas é impressionante Ele toca Ele tem um ritmo Corram lá gente Eu nunca ensinei ele Corram lá gente Vamos viralizar o Marquinhos Vai virar o Marquinhos Batera No programa do Hulk No Faustão Qualquer lugar Que seja de estouro Tipo é impressionante Ele tem um ritmo Ele não alcança Quatro anos Quatro anos Ele não alcança no bumbo E agora ele já tem a noção De ele não fica mais sentado Ele fica em pé Pra o pé tentar o bumbo Assim sabe Mas é uma coisa do DNA né A família toca O avô dele Por parte de mãe Toca, canta Tá no DNA Tá na genética dele A questão da música A música que tu canta pra ele Assim Qual? Bah na verdade Deixa eu ver Qualquer música que eu Ah a música do momento A do momento Que começa a cantar E ele já vem Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Dormi de coxinha Essa aí Pra você cantar Ele já vem Já cantando Ele gosta Qual foi a primeira música Que tu cantou pra ele Aquela que tipo Bateu aquela emoção Quando tu viu aquela coisinha Pequenininha A música que te veio Meu Deus Eu tenho uma lembrança Muito forte com meu filho Que quando ele nasceu A minha esposa Não pôde ficar com ele Então tem que fazer Aquele pele a pele ali De início de vida né Exato Fiquei uma hora com ele Aqui no meu peito Caramba Acho que por isso Que a gente é muito ligado Assim Ele tentando ali Mamar Não filho O pai não tem peito E aí cantando As musiquinhas assim Infantil assim Não vou lembrar O certo a música Assim Mas a primeira música Que ele interagiu Quando ele ouviu Foi uma Agora essa é pra galera Do infantil Dá-lhe Pão-pão-pão-pão De queijo Pão-pão-pão-pão De queijo Essa aí foi a primeira Que ele interagiu Que ele bateu o braço Que ele ria Quando botava Choradeira ali Botava isso aí E ele parava Tanto que o anime dele Foi do Bolo Fofo Que show E por que essa emoção Quando tu fala dele Meu filho é o seguinte Ele nasceu em 2019 Dezembro de 2019 E aí Ali final de fevereiro de 20 Começou a vir a pandemia E aí a gente ficou Aquela coisa De ficar em casa E os meus pais Não A minha mãe disse Não deixa o meu neto Longe de mim Vem aqui Então a gente Ia pra igreja Quando dava Ia pra casa dos meus pais A gente ficava nessa aí Então ele ficou um ano Ele pôde ter os avós um ano E aí quando virou 21 Minha mãe faleceu Em fevereiro de 2021 E o meu pai em abril Não É Minha mãe em fevereiro O pai em abril Então foi um ano assim Que ele teve Com os avós Sabe Então tipo Ele chegou No momento certo Sabe Que enfim Foi de covid A morte dos dois Mas a gente não sabe Daqui a pouco Poderia ser de outra coisa Então Tem essa questão Assim É o nosso presente Meu filho é uma criança Abençoada Sabe E as vezes A vida O mundo É uma coisa muito doida Eu tenho a mania De dizer Deus aperta Mas ele não enforca Porque Antes de você ter Uma grande perda Ele te trouxe Uma grande vitória Uma grande alegria É verdade Já reparando algo Antecedendo algo Que pudesse De repente É Nos guardando As vezes eu caminho Com ele E fico pensando É meu primeiro filho E estou nessa paternidade Sem o meu pai Sem O pai é aqui Não sei o que Trocar aquela experiência Exatamente As vezes até De comparar De bater Era bem assim É De saber as histórias Mesmo sim E daqui a pouco Está junto Porque ele ia ficar muito Com os meus pais Eles já estavam aposentados Ali e tal E a gente fica E uma coisa também Que eu queria dizer Agradecer Por essa porta aberta Aqui A Rádio Nova Metrô Eu acompanho Diariamente Vejo grandes artistas Aqui É um privilégio Grandes artistas Da nossa terra Os de fora De dizer uma coisa Que deixar público Que essa minha vontade De voltar a cantar Hoje tem uma separação Música secular Música gospel Então essa vontade De trabalhar de novo Com música Cantar nos lugares Vem muito dessa partida Dos meus pais Deus continuou sendo bom Na nossa vida Não tem um revolto Assim com Deus Em relação a minha fé Porque nós sabemos Como ele nos sustentou Durante esse tempo As providências Que ele teve Na nossa vida Então eu voltei a cantar Porque eu vi ali Meu pai Minha mãe Cheio de sonhos De objetivos Eles Como os meus fãs Número um E eu conheci Então eu Cara Eu vou Eu vou atrás Do meu sonho Do meu objetivo Vou voltar a cantar Então Por incrível que pareça A partida deles Despertou isso Que a vida é curta Ela passa Vai passar de qualquer jeito E a gente precisa Ter um objetivo E lutar Pelos nossos sonhos A música é um chamado Sabe Então esse é o meu chamado Hoje eu Trabalho com pagode Mas pra mim A música Ela não tem limitação A gente que as vezes Coloca limitações Ah Eu gosto muito de balanço De swing Gosto de pagode Mas a gente se limita Não Vamos fazer tudo Eu já gravei trap Já gravei arbi Não te imagino Já gravei Essas músicas As gospel Umas são Nesse estilo Com o beat Sabe Vamos fazer Eu sempre gosto De ver uma mistura Todo mundo tem um segmento Ali Principal Mas vamos misturar A música é música Violão Carrão Dá pra fazer música Sabe Então Isso aí me despertou Cara Vou batalhar O trap gospel Tu lembra Cara Tipo Lembro Gravei Eu até botei Meu filho Faz um trechinho Regra e fim No tormento Passou Até isso Eu já gravei Eu parei A minha próxima indicação Por estrelas É Matheusinho Opa E eu tenho certeza Eu tenho certeza Que não é golpe Cara Não é fraude Tu tem um leque enorme Musical Assim Tipo Impressionante Eu acho que é uma das entrevistas Mais ecléticas Que a rádio Nova Metrô Tá colocando no ar Eu sou do samba Sou do pagode Mas eu também faço Violão em voz É no violão em voz Tu sabe né Tu toca Timaya Tu toca Edmota Nada E às vezes Vem expedido Ah sertanejo Não tanto Não é tanto a minha força Mas a gente vai se virando né Pra fazer o Não É o conhecimento Musical Que tu tem Tipo Te deixa Brizar um pouquinho Em cada área Às vezes não com toda aquela propriedade De quem é Exatamente De uma determinada Área Mas tu tem Um conhecimento técnico Total De música E isso é sensacional Porque eu não toco nada Também não canto nada Eu sou só ator Eu só sei ler texto E decorar bonitinho E botar o personagem O resto Esquece Já disseram pra mim Não Uma vez queriam me levar Pra fazer o Saltimbanco Esquece Eu não canto Ah é musical né Tu interpreta cantando Esquece Ai vamos pra São Paulo Eu não vou Porque tipo Não vou causar essa frustração Pra mim Eu sei que tipo Não vai rolar Eu não canto Nem saia Saiadinho Saiadinho Ah velho Eu fiz os miseráveis Que é uma adaptação Do Vitor Hugo Uma peça do Vitor Hugo Eu fiz os miseráveis E tinha que cantar duas músicas Eu lembro até hoje Que tipo Eu não consigo lembrar O tom da primeira ainda Entende Tipo Não sou o da coisa Mas tu sabe Tem uma galera aí Que fala Tipo Dois dos principais cantores Do país Que é o Tom Carfe E o Leonardo Gonçalves Eles dizem que Até uma idade X Eles não Não eram desenvolvidos No canto Que tipo Claro Eu acredito que tinha Já algo dentro Que não vinha Pode ser isso aí também Possível É possível Eu acredito que se a gente treinar Ver tom Porque tipo assim Tem músicas que eu Canto em outra região Hoje Eu também tenho essa concepção Tem músicas que eu não vou Vim cantando no tom Do Ferrugem Que é um tom mais alto Que o meu Não Eu vou pegar o violão E eu vou dar uma abaixada Tipo Eu gravei uma música Em 2009 Lá com o Rodriguinho Que é Deixa rolar Que o destino Vai levar Bah Tipo É alta Então hoje a gente Diminui Vai sabe Vai fazendo o que pode Pra gente não se desgastar Quem disse que pra ser um cantor Precisa cantar alto Um das minhas referências Nesse sentido Assim O Bruno Jags Que era do jeito moleque Ele é um cantor maravilhoso Timbragem Sabe Tu não vê ele Ah Era Quero ter você aqui Na dele Sabe Na dele Sem esgastar Até porque fica feio Sabe Quando Aí eu tô fazendo muita participação Agora E aí não dá tempo De falar muito com a banda Aí tu vem cantando Assim as músicas Daí eu já vejo Que Ah Isso aqui eu Fui além Aí daqui a pouco Não tem retorno Daí daqui a pouco Dá o galinho Aquele Ah Entendeu Eu sou campeão Aí eu dá o galinho Eu cantei agora Final de semana Aquela Até o sol quiser De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Fogo que Ah Já fica Aí vamos no rezinho Vamos Sabe Vai ficar mais Então A gente tá trabalhando Dessa forma Respeitando os teus limites Exatamente Ainda mais que aqui Rio Grande do Sul Esse tempo tá estranho Tá calor Tá frio E eu tô assim Uma podre da rinite Assim ó A voz tá ruim Tá embolada Não mete Ele quer elogio Ele quer Eu tô te falando Falando A Vera Eu entro na minha casa Fica resfriado Por causa ali Do azulejo É espirro Pra tudo que é lado Não entende Então Tem essas coisas Do nosso estado Tosse seca Daí o cara usa um nalador A gente tem que ir se virando Cuidando os tons da música Então daqui a pouco Se tu faz um treino ali Não digo Ah Não Tu vai conseguir defender Algumas músicas No teu tom Respeitando Entende Se eu fosse meu aluno Você ia ver que eu ia Canta uma música aí Eu achar o teu tom Acho que eu vou ser teu aluno Vou achar o teu tom Esses dias eu fiz uma Menina não é minha aluna Mas ela queria fazer uma surpresa Para a irmã A irmã estava fazendo 15 anos E eu toquei para ela cantar Eu tenho tanto Para lhe falar Ela cantou para mim E ela não é cantora Achei o tom para ela Tenho tanto E rolou? Eu escrevo Eu componho Eu não componho Eu digo Eu sou Eletrista Eu tenho assim Tipo Três gavetas Mas eu nunca tenho coragem Tipo De mostrar para as pessoas Porque eu também Não sei cantar Me perguntar qual é o tom Eu vou dizer que Não sei Então acaba tornando o processo ainda mais difícil E olha Essa noite vai ser tão especial Vai ter pegada a noite inteira Até o sol raiar Ai 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 Música minha também Ai 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 Que isso rapaz Que Pelo amor de Deus É Records Records music Badeu Olha Vou te contar Rapaz Quanto talento Como é legal para nós Saber que nós Construímos um sonho Quando eu digo nós Toda a galera da Rádio Nova Metrô E tipo Construímos isso Para poder receber pessoas Que maravilha Isso é maravilhoso E isso está acontecendo para nós Assim como está acontecendo para ti Sem palavras E esse dia é marcante na minha história O dia que eu vim aqui na Nova Metrô Eu acompanho ali Vem grupos que estão começando agora Grupos de 15 anos Mas Vem grupos renomados aqui E isso é importante Esse espaço Assim Da galera poder falar Cantar a sua música Divulgar a sua agenda Eu fico muito agradecido É uma política aqui da Rádio Que o espaço é igual para todos Não importa o nível Que tu já está no mercado Mesmo se tu não estiver no mercado E nós pudermos fazer isso De ajudar E dar um empurrãozinho Venham conosco Venham conosco E tu falou Gravou música com o Rodriguinho Com quem mais? Nós gravamos Gravamos com o Rodriguinho em 2009 Gravamos com o Juninho em Percussão Também Em 2014 2011 A gente 2010 na verdade A gente ganhou o chance Lembra aquele concurso Que tinha a etapa pagode? Poxa Do diário Nós vencemos Eu estou chegando ali A etapa pagode E aí a gente gravou Fazer a parte da premiação A gente ganhou a chance também Na banda que eu tinha De não participar É que era eu que cantava Você era cantor? Mentira E aí em 2011 Gravamos um CD ali Com produção do Ronaldo Marques Baixista lá de São Paulo E tal Gravamos Tem uma história na música E fiquei parado Nessa década aí Mas tem E como foi esse encontro Com o Rodriguinho? Como isso aconteceu? Como tu recebeu? Cara, isso aí foi maravilhoso O Jonas, né? O Traquinas Mais uma vez Fazendo parte da minha vida Em vários momentos Na época lá A gente queria gravar Uma música e tal Procuramos alguns produtores Aqui do Sul E aí ele falou lá pra nós Na época lá Falou pro Vando Pro Maisés Se a gente vai usar esse X aqui Vamos fazer lá com o cara Tem um contato? Tenho Aí ele fez o contato lá E aí deu tudo certo Na época o Dan Era produtor ali Do Rodriguinho Ele que fazia as coisas ali Tocava na banda E produzia, né? Questão contratual Aí ele veio fazer um show Na Imperadores Na época A gente foi no hotel Conhecemos ele pessoalmente Caramba Isso quando eu falo Pros mais novos, né? Eles ficam me olhando Tipo Será que Ah, que perna? Porque não tinha essa coisa De foto, de vídeo Do Stories, sabe? Não tinha essa parada Então fizemos poucas fotos, né? Enfim Então quem viveu a época Sabe que é verdade Aí fomos lá Gravamos Ali, avião Primeira vez Andando de avião Chegamos no estúdio Aquele do Quantas vezes? Do clipe do Palavras de Amigo, né? Naquele estúdio ali Caraca No arquinho ali e tal E aí imagina o Rodriguinho Meu ídolo de infância E aí ele é um cara Assim com o olhar bem profundo Assim, espero, né? Encontrar ele novamente Nessa caminhada Aí ele soltou a música Comecei a cantar ali E ele olhando assim Que jeitão dele Ele levantou Abriu os braços E ficou feliz assim De me ouvir cantar Ah, foi uma experiência única, né? E aí a gente ficou Dois dias lá, né? Sábado e domingo Aí fomos em show com ele Na vó dele Conhecemos Itu Sorocaba Foi uma experiência muito legal E nesse dia da gravação A gente olhou pro Dan Batu Não quer participar do nosso aniversário? E ele olhou É verdade Vou participar E aí veio Cantou no nosso aniversário Na Santa Isabel E a gente relaciona muito Que depois dessa vinda dele Sozinho Ele retornou pra cá E começou a vir muitas vezes Porque ele meio que tinha fechado Assim a agenda Dali do Amsterdã Aquele projeto que ele tinha Pra acompanhar o Rodriguinho, né? Mas aí depois Ele veio cantando Vem cantando Chegou o ponto que ele Vou fazer a parada dele Então também é mais uma coisa Marcante assim Na minha história Na minha vida Enquanto lá com os meninos Do grupo lá Esse vínculo assim Que a gente teve Na época tinha Nextel Pessoal Mas o homem nem sabe O que é isso, né? Tocava o rádio E ele Ei, Matheusinho Tô no chalaça hoje Vai colar E eu O que é, meu? O Daniel Tipo, falar isso Parece... Para Para, negão Porque agora Tão explodido, né? Estão andando muito bem, né? O legado ali e tal E imagina O Gabi era... Eu já tô entregando Muita minha idade Já falei, né? Na verdade, né? Vamos com o Cam Vamos por partes Gabi era criança ali e tal Agora tá todo mundo estourado Enfim São coisas que o cara grava, né? Guarda no coração Na mente E quais novidades tu traz pra nós? Algo que tá surgindo? Uma gravação? Sim, sim O que tu traz pra nós? Eu tenho novidade, né? O que? O que tem que ter Vai dizer O que tem que ter Os tambores Só um minuto Que nós vamos Para os comerciais Qual o diabo Quando acontecia isso? É agora, é agora O sorteio É agora E aí, puro Demorava um tempão Só pra segurar a audiência Eu tô projetando, né? Um audiovisual agora Entendi, né? Que a música O áudio Tá vinculado com o vídeo Então Algumas dessas músicas Que eu cantei Eu vou disponibilizar Um audiovisual ali Primeiro bloco ali Três, quatro faixas Até dezembro Isso já tá na rua Então tô aí Andando Fazendo participações Me conectando novamente Com a galera Que tá fazendo As festas agora O pessoal Conhecendo a minha voz Conhecendo um pouco Daquilo que eu tô Trazendo assim Pra eles Mas a grande novidade É essa Em breve Audiovisual do Mateuzinho E novidade Mateuzinho Maia Uma pergunta Com todas essas músicas Que nós escutamos hoje Essas músicas tuas Da tua autoria Estarão nesse audiovisual Ou tem coisas além Coisa nova Vou fazer músicas novas Pra esse momento A gente vai ver Alguma coisa Das músicas que já marcam Eu não entendo muito bem Essa questão de liberação De música e tal Tem que conversar com a galera Assim porque a gente vê O pessoal gravando A questão de subir Pra plataforma e tal Tem um maluco aqui Em cima da gente Que se eu trocar Dez minutos É com ele Ele te Larga encaminhado Ele só não te leva Lá na mão Porque ele tá ocupado Eu sei que a gente Precisa fazer o trabalho O repertório comercial Que a galera tá Consumindo e tal Mas eu tenho muitas coisas Do autoral Sabe De Ah cara Se eu vou ter que investir Uma grana Ah por que eu não Sabe Pego aqui uns amigos Vamos fazer umas coisas aqui Porque tipo Tu vai botar 20 conto ali Um exemplo né Uma coisa que é de alguém Que daqui a pouco pode Derrubar Sei que é todo um trabalho Mas sabe Eu tô bem nessa Nessa filosofia De acreditar Sabe Nas minhas músicas Sabe Que eu sou um cara Muito chato Assim É difícil Ir a muitos shows Por causa De algumas questões Assim Normalmente tu vai Tem bandas Que tocam a mesma música E tipo Daquele artista Que possivelmente Quando vê o cara Que é o artista principal Tá ligado Então tu vai Trovar três vezes A mesma música Do mesmo cara Que depois o cara Vai vir E vai quebrar todo mundo Exatamente E tipo Realmente Muito admirável Esse teu pensamento Porque Uma pergunta Assim Muito simples Hoje Em Porto Alegre Quantas bandas Que tu for assistir Que tem um trabalho autoral Que tu assiste São muito poucas É Na verdade Eu vou te dizer Que tem muitos grupos Que tem até Uma discografia Grande Mas É um pouco polêmico Esse tema Porque o mercado Acaba pedindo Que tu Tipo ali O estouro do Youtube Ah toca O fulano de tal Que Tá Daí tu vai tocar O fulano de tal Só que a banda X Também toca O fulano de tal A banda Y Também toca O fulano de tal Pra tu tá Naquele evento Sendo que tu tem Coisas lindas Ali na tua discografia Que tu daqui a pouco Não aposta mais Tipo cara Tu acaba perdendo Aquela força Que poderia ser E é um audiovisual Não é um Tipo Tu entende Que Tá vendo aquela lua Que brilha lá no céu Se você me pedir Eu vou buscar Só pra te dar É 2010 O Thiaguinho toca Até hoje E provavelmente Ele vai tocar Até O Thiaguinho toca Tá vendo aquela lua Há 10 anos Por que que Eu vou falar Do Matheus só Tá Matheus se inscreveu Chegou o dia 2012 Matheus canta Chegou o dia Um ano Depois as bandas Abandonam as suas músicas Não Matheus Ai que música chata Aí é gosto Entendeu Porque tem várias músicas Que enfim Vários artistas cantam Que daqui a pouco A galera Não é essa música Tu entende Tipo que nem É você A Glória vai cantar Sempre E daqui a pouco As pessoas já reclamam Bah essa música de novo Já tá enjoada Mas é É trabalho dela Exatamente Sabe eu sei que é uma questão Cultural Que eu acompanhando Assim o que o pessoal daqui Tá falando Ah por que que aqui no sul Nenhuma banda vira Por que que Aqui uma banda do sul Não pode mudar a vida Da família Comprando casa Cara Vem muito Talvez Eu não vou dizer que é isso Tá Mas tem que acreditar Cara É o meu As minhas músicas É o meu lanche É o lanche Que eu sei fazer Com esse molho Com essa receita Aí tu tem que dar uma sorte Tem que ter uma competência Das pessoas gostarem Daquilo que tu produz E se elas não gostarem De primeira Aí tu vai ajustando Vai vendo Ver o papo que tá rolando Aí tu vai tendo que tentar Né Esse é o nosso trabalho Não E muito se ouve Sabe por que que as bandas Do sul não estouram E essas questões assim Como se fosse algo Relacionado As bandas Como se fosse culpa Das bandas É Mas eu tenho uma opinião Totalmente adversa A isso Tipo Por exemplo Por que que as bandas São Paulo e Rio Elas estouram mais rápido Se tu parar pra ver Quantas novas metrôs Nós temos em Porto Alegre Temos Nenhuma Entende? Sim Quantas emissoras Que nós temos Que vai divulgar E dar credibilidade Pra imagem Desses artistas Que nós estamos criando Sabe uma coisa Que eu escuto muito Vou até tirar o óculos Aqui agora Ficou sério Agora Agora o bagulho Ficou sério Os caras falam pra mim Assim ó Ah Porto Alegre Não dá pra Samba não é daqui O segmento que não é daqui Não dá pra viver Mentira Só que eu fico pensando Cara pelo amor de Deus Hoje nasce lá no Rio Banda Copo de Plástico Qual é o primeiro lugar Que eles pegam um avião Pra explorar? Porto é aquilo Mas eu fico Não, mas peraí Ô meu, peraí Nós acompanhamos Eu tô chegando o Ferrugem Lá na sede do Jari Fala tu Fala tu Que eu tô cansado Lá na sede do Jari O Ferrugem explodiu No Brasil E ele fez a carreira dele Em Porto Alegre Porto Alegre Meus queridos Vamos fazer a carreira De alguém daqui Vamos Daí eu não sei Tipo Aí tem várias coisas Ah, mas os artistas daqui São perna Ah, muita gente fala Um monte de coisa Mas Então Está vindo um artista aqui Que você pode ajudar A fazer Porque Eu tô chegando Com um outro pensamento Uma outra ideia Aí eu te pergunto Como é que chega a zoeira Lá e estoura Como é que chega Grupo do Bola Lá e estoura Sim Credibilidade de imagem Credibilidade de imagem Exatamente Se tu trazer Simon Ou trazer zoeira Pra Porto Alegre Ele não vai ter Jornal do Almoço Pra ele ir, mano Ele não vai sair Do Jornal do Almoço E vai pro SBT Fazer outro programa Com o Silvio Santos Que hoje não está Mais entre nós Mais um exemplo Ele entende Credibilidade de imagem Como é que nós vamos vender A imagem de um artista No Rio Grande do Sul Se nós não temos Por onde transitar A imagem do artista Sim, é A gente precisa Eu acho que São série de coisas, né Imprensa As bandas Assessoria de imprensa O criar alguma coisa Sabe, a gente não sabe Tipo Eu não sei Eu não tenho a fórmula Estou falando algumas coisas aqui Mas uma coisa Que a gente não pode dizer mais É que Porto Alegre não dá Porque os caras Estouram aqui Geralmente daqui pro Brasil Como se aqui É a ponte De muita gente Virar bem sucedida na música Como que a gente também Não vai deixar Os nossos músicos Bem sucedidos A gente tá importando Mas não estamos Desportando Tu entende Mas assim, ó Eu acho que tá mudando A gente tem o Vitor Tem muita gente Que tá Tem o Estima Sim Muita galera Que tá indo Sabe O grupo do Bola Um exemplão Todos os meus amigos ali A gente tem uma boa relação Tu deu um exemplão agora 22 anos do Novo Estima Exatamente Tipo Era pra tá No jornal do almoço No jornal da tarde Na passada ali Eu vi alguma coisa No diar Na zero hora Tipo A galera tá indo Mas assim Claro Faz quanto tempo? Qual foi o último diário Que tu comprou? Ah, faz um tempo Entende? Mas eu vou te dizer assim Aqui Hoje A gente falou Essa questão das músicas Mas hoje tá muito menos Pelas bandas As bandas Tão se posicionando Estão investindo Estão gravando Estão fazendo Estão fazendo Entendeu? Agora a gente precisa Como público Agora me coloco nesse lugar Porque ali Meu Instagram Minha rede social Vai ter esse consumo Eu vou consumir Os artistas daqui As músicas que são boas daqui Vou trabalhar no repertório também Sabe? É isso Essa engrenagem Cara, se eu vou ter que me matar Pra tirar a música do XY Que é de lá Mas eu tenho música boa aqui também Por que que eu não toco, sabe? Tudo isso vai gerando Essa coisa de trabalho É uma gama de galera boa De galera assim Que é sensacional Tipo, tem músicas boas Entende? Aí a galera tem que sair de fora Pra vender a imagem Tem uma das cenas Que eu acho muito engraçada Assim, que fica Na época do Silvio Santos Que tinha um programa Que ele chamava os artistas Assim, meio aleatório Aí uma vez Tava o de rucinho Que aí ele fica tipo Tu é quem mesmo? Que tu é quem? Aí tu parar pra ver Cara, aquilo ali é um baita trabalho De produção Que tipo assim O cara tá trabalhando A imagem do artista Ainda que eu vá Colocar ele num programa Onde ele nem vai Vai cantar Ele tá ali Ele tá aparecendo Porque quem consome ele Sabe quem ele é Eu não sei, cara Se a nossa geração Vai desfrutar disso Na plenitude, né? Porque todo mundo diz Que precisa de mais coisas Então que Deus coloque Bastante dinheiro Na nossa mão De quem tá fazendo com pouco Pra gente poder fazer muito Porque eu tenho um pensamento Assim que o dinheiro O dinheiro não muda ninguém Ele só revela O que a pessoa tem lá dentro Então se tu vai botar dinheiro Na mão De recurso Vamos dizer assim Não vou falar só do dinheiro O recurso Na mão de alguém que já faz Tipo aqui a galera da Nova Metrô O que vocês não vão fazer Com uma estrutura maior Olha só Isso aí é promoção de artista Quando o Júnior pergunta O que que tu quer Evandro A única coisa que eu disse pra ele Eu quero fazer um programa Um programa Entende? Imagina vocês na TV Imagina a coisa estruturada Com um patrocínio forte Sabe? E eu digo Um programa não Pra tu ir lá Com teu violão Tipo assim Pra mim Brincar contigo Pra mim Zoar E tipo assim Mostrar o outro lado Daquele artista Porque o teu show mesmo Deixa a galera consumir lá Naqueles palcos específicos Onde tu vai dar tudo de si Mas tu tendo esse recurso De trazer Mostrar o artista De uma maneira diferente Mostrar a família dele Ah a gente Ah vocês estão viajando Vocês estão sonhando Tudo bem A gente tá Daqui a pouco entra Uma palavra de um amigo Que se criou Exatamente Cara a gente tá sonhando Mas eu vou te dizer Tu que tá com esse telefone na mão Dizendo que a gente tá viajando Esse telefone aqui ó Já foi sonho de alguém Que alguém disse Cara é impossível Esse dia eu fiquei viajando O que que inventou a internet Porque a internet A internet é conexão irmão Tipo Estão viajando Ah vocês estão viajando Música não dá nada Então deixa eu viajar Que um dia Eu vou receber um direct Bah parabéns pelo trabalho É sempre assim né Aê moleque Tamo junto e misturado Já passamos de todas as horas Meu Deus Já rompemos todas as barreiras Foi legal o papo né Você não foi? Tá sendo Minha primeira entrevista Primeira entrevista Não mentira Eu tô te falando Que esse dia é especial Marcante na minha vida Caramba Prazer imenso Que honra irmão Que honra Espero ter tornado Esse momento leve Saudável Saboroso Sim Montagem de ficar conversando né Não a gente foi Isso aqui é entrevista A gente pode pensar O podcast também hein Bah Porque daí tem as histórias né A gente falou Falei um pouquinho de tudo Mas tem tanta coisa Que a gente poderia falar E daqui a pouco Eu até peço perdão Se eu esquecer de alguém De algum nome Que é importante Mas eu tenho A consciência De todas as pessoas Que me ajudaram E é isso cara Até esses dias Eu perdi um grande amigo Baterista O Zul De ver a mão Primeira pessoa Que acreditou no meu talento Lá em 2004 Que me chamou pra cantar E botou pra cantar Em banda de Vaneirão Você não tem a minha voz Toda melosa Assim E os caras E eu E ele não vai Vai Um cara que acreditou Muito em mim Infelizmente Já não tá mais entre nós Mas me ajudou muito No meu começo Assim Enfim ali O Fuscão O Cris Pérez Cair entre nós O pessoal do Tô Chegando O Vano Ali O Sam Que acreditaram Me fizeram um convite Pra banda Traquinas O Jonas O Mayander Meu produtor Que hoje tem sido Meu maior incentivador Tem um violonista também O William Meu Mano Rochinha Também Do Pagode do Energia Alguém que Quando eu falei pra ele Que eu ia voltar a cantar Me abriu Me cedeu o palco dele Abriu a porta da casa dele Pra me receber Caramba Um abraço pro Negrão Sabe Um irmão sensacional Que tá me ajudando muito Assim Gratidão As pessoas que tão Abrindo as portas Pra eu poder tá cantando Fazendo participação Hoje eu tô lá No Pagode da Pulse Lá na Arena Boleiros Depois faço uma participação Ali no escritório Com a galera do Pagode do Marquesa Todo esse pessoal aí Que tá me acordando Tô lendo Sabe Pela minha história Os músicos me conhecem Mas o público novo Agora tá Bah Esse pretinho aí Na época eu era carequinha O Thiaguinho O Thiaguinho do Sul Agora eu tô de Black Power Tô de Dodô agora É esse pretinho aí Mas tá sendo muito legal Assim O carinho das pessoas Assim Por mim Me receber Isso Me deixa Sabe Mais motivado A entregar um trabalho De qualidade Sabe De me conectar com as pessoas Que tão ali Se divertindo A gente nunca sabe Quem vai tá nos ouvindo Alguém que daqui a pouco Tá triste Tá um pouco depressivo A gente sabe que ali É um tempo de uma festa Às vezes as pessoas vinculam Coisas negativas com uma festa Mas daqui a pouco Tem gente que tá indo Pra se divertir Não tá indo pra se incomodar Pra fazer o que é errado Que é dançar Eu lembro De ver pessoas Dançando durante todo o show Vai ali Quer tomar uma água Um refri Não bebe Daqui a pouco tá dirigindo Claro Tem gente que vai Beber e vai dirigir Se beber não dirija Já lembrando Mas é isso É tá ali Daqui a pouco Boa Gostei dessa mensagem Dessa música Vai pra casa Daqui a pouco melhora É isso sabe É Quero cumprir Esse chamado da música E ir pra cima Já tá cumprindo Até o fim agora Com grande maestria E o pessoal Que quiser te encontrar Nas redes sociais Quiser um contato Quiser mandar um whatsapp E contratar teu show Eu tô no Arroba Mateuzinho.cantor Arroba Arroba Mateuzinho Dois tês Ponto cantor Vou dar uma alterada Lá no Na questão do Instagram Porque eu fiquei sabendo Aqui Informado Que talvez tenha que mudar O nome artístico Mas tá ali Mateuzinho.cantor Galera me acha ali Eu tô Hoje Minha produção ali Tá em cargo Da EMF Produções Artísticas Ali com o Mayander Oliveira E só chamar lá Que a gente vai Cantar muito pagode Lá pro pessoal Que quiser Este rapaz No seu evento Oxi Se vão querer Ele vai do gospel Ao sertanejo Ao samba Pagode MPB Vai também Vai Voz e violão É com ele Pode chamar Qualquer 500 mil Me liga Eu acerto O cachê Com vocês E Levo o artista E leva o artista Mateuzinho Prazer imenso Muito sucesso Que Deus continue Te iluminando Abençoando A ti E a toda tua família E que tu sempre Tem a força Pra ser esse cara Super lúcido Que tu é Pra encerrar Obrigado Vamos de música Vamos de música Essa aqui Gravei em 2011 E vai estar no projeto novo É um balancinho É mais ou menos assim Tá de brincadeira comigo Tá pensando que eu sou qualquer É que eu não sou o seu ex-namorado Que ainda fica tudo preocupado Que passa as noites pensando em você Ela tá zoando comigo Tá fazendo como ela quer É que ela pensa que eu não tô ligado Se eu fosse ela eu tomava cuidado As coisas não são bem assim Mas você diz que me ama E nunca se engana E não deixa acontecer No fim de semana Você não me chama E eu fico sozinho Pergunto por quê Por que que eu tô nessa? Tô nessa Eu entrei sem perceber Meu coração tá com pressa Com pressa Tá querendo resolver Pergunto por quê Pergunto por quê Quando a energia é forte Esse é o clima Rádio Nova Metrô Programa Alô Metrô E eu Arroba Elias Nova Metrô Tô aqui enrolando pra caramba Porque eu tô esperando Passar um minuto Opa Um minuto pra entrar Nos comerciais Saca? Aí tem Um minutinho aquele Aí eu digo Parabéns Falando Quero agradecer o carinho de todo mundo E ó Gente Mateuzinho Mateuzinho Tá sempre com a galera Tá sempre conectado Sempre conectado Vamos pros comerciais Daqui a pouco então A gente